Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Lego Os Incríveis Hoje com duas heroínas que eu ainda não tinha mostrado pra vocês Uma que faz som de pássaro, só isso, e a outra que lança esse jato de ar aí, esse vento Que saem umas folhinhas junto ali, eu vou pegar um carro porque essa não voa A outra voa, a outra não faz nada de muito útil, mas pelo menos voa Essa aqui não voa, então vamos de carro com ela em alta velocidade para a última missão A última onda de crime, eita nóis, larga meu carro Jane Johnson, aqui com novidades Os animais dos roubados de Nova Uri teriam sido rastreados até o Distrito Industrial Onde capangas do misterioso vilão Síndrome se instalaram Possivelmente enviada pelo novo vilão da cidade em pessoa Temos uma imagem do autoproclamado gênio por trás de todo esse caos Puxa vida, mas o que é esse penteado ridículo? Puxa vida, mas o que é esse penteado ridículo? Não tem o tempo para registrar toda a papelada Acha que consegue entrar lá e salvar o dia? Resgate os três caminhoneiros reféns Vamos resgatá-los então Bem característico o caminhoneiro, essa camisa Não sei porque nos Estados Unidos o pessoal acha que todo caminhoneiro Usa uma camisa assim, meio vermelha, meio xadrez, né? Nos Estados Unidos sempre o caminhoneiro é assim E vocês viram o nome da jornalista lá? O nome dela é Jane Jensen, um negócio assim Se duvidar, eu não sei para falar a verdade Mas se duvidar ela foi inspirada no chefe da redação lá Entre aspas, inimigo do Homem-Aranha O JJJ lá, JJ Jensen, um negócio assim Se duvidar ela foi inspirada neste cara Bom, mais inimigos aqui para eu derrotar Então nós temos vários inimigos Que eles prenderam aí caminhoneiros Espera aí, eu tenho que derrotar Tem dois caras para eu derrotar Olha lá no canto superior esquerdo Então tem os vilões ali para eu derrotar Dois daqueles diferentes especiais E os três caminhoneiros para eu libertar Então aqui é o segundo caminhoneiro que eu estou libertando Está faltando o terceiro caminhoneiro Que eu estou indo lá voando para libertar agora O Síndrome com certeza vai vencer desta vez Bom, finalmente vamos conseguir um bônus no fim do projeto Aquele perdedor do Síndrome nunca vai dominar essa cidade Cuidado com o que falo Puxa Mas que coisa boa te ver Os motoristas estão em segurança Mas o Síndrome conseguiu mais alguns caminhões É só uma questão de tempo até ele atacar Vamos então trocar de personagem Este aqui E essa é a última onda de crime Eu estou indo atrás do Síndrome agora Ou seja, desta vez eu vou não só prender o Síndrome Como vou desbloquear também o Síndrome Legal né Este aqui é um personagem novo que eu consegui desbloquear Ainda não tinha mostrado para vocês Esses bandidos caras de pau levaram o meu caminhão Um bando desses vândalos fica pegando nossos caminhões Estávamos transportando cargas sensíveis Peças de computador, armas eletrônicas, tecnologia futurística O tipo de coisa que você não quer nas mãos dos criminosos Você precisa me ajudar a encontrar ele antes que seja tarde demais Olha o S lá pichado no container Parece muito S do Superman Pode ser que o personagem Síndrome Ele tenha sido inspirado Pelo menos o S ali O nome tenha sido inspirado no Superman Eu já falei para vocês que o nome da cidade Da animação Os Incríveis Que é Metroville É inspirada no Superman Metroville é uma mistura de Metrópolis e Smallville Metrópolis A cidade onde o Superman vive E Smallville que é a cidade onde o Superman cresceu Ele não nasceu lá porque ele nasceu em Krypton Vocês sabem E na hora que você olha o S ali Que ele é maior em cima, menor embaixo Lembra muito o S do Superman Então talvez esse síndrome tenha sido inspirado também no Superman Vamos lá devolver o caminhão roubado ao cais de carregamento É, é mercadoria Tá legal O síndrome agradece o silêncio de vocês Vamos trocar de personagem Mais uma vez Assim eu mostro mais um ataque incrível para vocês Fomos flagrados Não deixem que eles levem a carga Não deixem que eles duermos Tem que eles No Mas Ah 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 Uh Ah 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 Vamos lá. Obrigado pela ajuda. Eles já colocaram as mãos em um monte dessas coisas. Mas qualquer ajuda é ajuda. Encontramos ele. Venham pra cá. Aparentemente, esse armazém vem utilizando mais energia do que quatro quarteirões. Deve ser onde o Síndrome está usando todos esses eletrônicos roubados. Por que não faz as ordens? Tomas e vai na frente. Logo, essa belezinha vai estar pronta pra dominar a cidade. E aí, tudo que eu vou me lembrar é do indestrutível Síndrome. Não serei derrotado tão facilmente dessa vez. O Síndrome veio pra ficar. E não tem nada que posso fazer. O Síndrome apareceu. Finalmente, esse é o último vilão que eu tenho pra enfrentar aqui nas ondas de crime da cidade. Lembrando que nós estamos jogando aqui no mundo aberto. Agora não tão aberto, né? Porque eu não posso sair daqui. Até posso. Posso cancelar a missão se eu quiser. Mas nós temos todo o modo história que eu mostrei pra vocês. Todo o modo história. Saindo do modo história, você vai pro mundo aberto, mundo livre. E aí você tem as ondas de crime também. Cada um relacionado com o vilão. Ou com o capanga também de um determinado vilão. E chegou aqui no vídeo, já sabe. Não esquece de deixar o seu like, hein? Inscreva-se aqui no canal, muito importante. Consoles e Jogos Brasil. E deixa seu comentário. Aliás, o que eu gostaria que vocês comentassem nesse vídeo. Que é uma coisa legal. Quando você tem uma animação como Os Incríveis. Que você tem vários heróis. Não é como o filme do Batman. Que o herói é o Batman. O filme é do Superman. O herói é o do Superman. Você tem o filme do Thor. O herói é o Thor. Claro que você tem a Liga da Justiça. Você tem os Vingadores. Que você tem vários heróis. Mas o legal aqui é que você tem vários heróis. E você tem personalidades diferentes pras pessoas se identificarem. Então é curioso como cada pessoa se identifica com um herói diferente. Por um motivo diferente. Olha que legal. Ele tá eletrificando o chão. Eu tenho que sair do chão pra eu não tomar um choque. Que não é bem um choque, né? É aquela energia que o síndrome utiliza. Não é bem uma energia elétrica comum. É um outro tipo de energia aí. Que é uma energia elétrica. Mas tem uma coloração diferente. É muito louco essa energia. Então eu por exemplo. Eu me identifico bastante com o senhor incrível, né? Pela postura. É um cara que sempre tá procurando algo ali de bom pra fazer. Ele não consegue se contentar com a vida normal. Ele sempre tá procurando fazer o bem. Procurando algo pra fazer. Então pela questão do tamanho, da força e tal. E pela essa personalidade. Eu me identifico um pouco com o senhor incrível. Tem gente que se identifica com flecha. A pessoa hiperativa e tal. Tem gente que se identifica com a violeta. Com a violeta. A pessoa um pouquinho mais tímida. Com a mulher elástica. Até com o Zeca, né? O Zezé. Cada um se identifica com o personagem. Então escreve aí no campo de comentários. Com qual personagem você se identifica. Pode ser o gelado, por exemplo. Com qual personagem você se identifica e por quê. Escreve aí no campo de comentários. Aplausos 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 Poder demais! De clica! De novo não! A CIDADE NO BRASIL O Escavador triunfa mais uma vez! O Escavador triunfa mais uma vez! O Escavador triunfa mais uma vez! Ah, pode ser o Zeca, pode ser esse aqui também, que tem uma habilidade meio com uma telecinese, uma coisa assim, que eu possa interagir com certos objetos, esses objetos Legos azuis. Só que agora eu vou precisar de um personagem fortão! Vamos pegar o Senhor Incrível com o traje clássico dele? Esse aqui eu ainda não tinha escolhido no mundo aberto, tinha esse traje clássico? Não me lembro. Vamos utilizar ele aqui, mais um bloquinho dourado, 121 blocos dourados, temos 210 blocos dourados no total aí pra desbloquear. Vamos pegar aqui o Aui e agora ver o que ele faz, deixa eu ver o que ele faz. Vamos lá, nada ele faz? É isso! Não faz nada? Eita nóis, solta um raio, bacana, mas ele ia abrir aqui a frente e ele tira um vazinho, é um vazinho? É um vazinho com planta, né? É isso? Eu não assisti essa animação, essa animação do Aui aí, eu não assisti. Algumas pessoas falaram que não era muito legal, que não gostaram tanto, eu acabei desanimando, eu não assisti. Se você puder comentar aí quem assistiu, se é legal, se não é legal, deixa aí no campo de comentários. Como alguns amigos meus assistiram, disseram que não era muito legal, eu acabei não assistindo esta animação. Vamos ver o que eu vou montar aqui. Um dispositivo com uma alavanca, que eu devo conseguir. Um bloco vermelho, é claro, esse é o último bloco vermelho do jogo. Peguei todos os blocos vermelhos, 10x, a sorte favorece. Nossa, agora eu vou ganhar muitas peças Lego, hein? Eu nem estava precisando, porque eu já tenho mais de 100 milhões de peças Lego. Eu achei que ia ter mais um, mais um multiplicador. Que estranho, ó. Eu achei que a gente tem 10x, olha aí, 2x, 6x e 8x, não tenho 4x. Tem menos x. No Lego Marvel Super Heroes 2, se você assistir meus últimos vídeos, você vai ver que eu tenho um multiplicador de quase 4.000. Aqui no máximo quase 1.000, né? 960, porque eu não tenho 4x. Não tenho bloco vermelho 4x. Que curioso, ó. Eu esperava que eu iria conseguir. O bloco vermelho 2x, 4x, 6x, 8x, 10x. Mas esse jogo não tem o 4x. Aqui os veículos, tem vários veículos então pra eu comprar. Pra isso eu preciso de peças Lego. Pra eu comprar e desbloquear. Mas eu já tenho peças Lego aqui. Mais do que suficientes. Pra eu comprar todos os veículos se eu quiser. Peças Lego não é mais problema pra mim. Então nós temos aí um trator. Vários veículos que nós temos. Alguns ainda pra desbloquear. Que eu nem sei como. Desbloquear os outros veículos. Talvez seja DLC também. Ou talvez tenha alguma maneira de desbloquear por aqui. O incrimóvel. Vamos ver. O carro do Senhor Incrível. Vamos ver aqui. O que faz o carro do Senhor Incrível. Que legal. O incrimóvel. Pera aí gente. Tá. 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 Deixa eu ver. Eu tenho um homem cachorro quente lá que eu nem mostrei pra vocês. Tá aí o síndrome. Já ia esquecendo né. De mostrar o síndrome. O síndrome não faz nada. Ele dá esse ataque. Vocês viram como fecha embaixo o S ali quando marca. Como parece o S do Superman. Eu acho que esse síndrome foi sim inspirado no Superman. Tá aí o carro do Senhor. Olha que legal. O carro do Senhor Incrível se transforma. O carro do Beto e o carro do herói. Olha que louco. Muito legal. Gostei desse carro. O carro mais legal até agora. Eu acho o veículo mais legal. Pelo menos na minha opinião. O veículo mais legal até agora. Tem muitas peças ainda de construções incríveis pra eu encontrar. E tem várias placas de construções incríveis também. Se vocês quiserem eu posso pegar todos os blocos de construção incrível. E eu posso fazer um outro vídeo pra vocês. Mostrando todas as construções incríveis. Eu já mostrei. Né. Várias construções incríveis pra vocês. Mas tem muitas outras construções incríveis. Que eu posso mostrar pra vocês. Se vocês quiserem. Comente aí no campo de comentários. Olha a moto aí da mulher elástica também. Vamos comprar de tudo aqui, né. Já que eu tenho dinheiro. Vamos comprar de tudo. Olha. Ele interage com os outros. Como o Senhor Incrível faz. Ele também pode levantar o personagem pra jogar o personagem. Legal. Não sabia disso, hein. Ele pode usar aquele poder lá, ponto zero dele. Eita nóis. Não era isso que eu queria fazer, não. Sai do ônibus. Eu queria subir no ônibus. Eu queria pegar a moto. Mas eu acho que é mais... Peraí. Eu acho que é mais legal. A gente ir com a mulher incrível, né. Na Incrimóvel. Eu acho que é mais legal ir com a mulher incrível. Vamos ver o que essa moto faz. Ela empina, caramba. É até difícil de pilotar. A moto da mulher incrível. Mas aqui ela não se separa, né. Como na... Na campanha principal. Que a moto se separa em duas partes. E aí o corpo da mulher elástica se estica. A mulher elástica se estica aqui. Ela não faz isso. Mas a moto dá uma empinada. Bacana. Gostei da moto aí da mulher incrível. Muitos veículos que a gente tem aqui neste jogo pra desbloquear. Muitos personagens. Estou com 78 personagens já. Olha aí o carro do Beto. O carro sofisticado do Beto. Perua. Aviatura policial. Nossa. Hot Rod. Links. Vários carros que eu nem conheço. Tem o tanque lá de lixo tóxico. Trator. Picape, cupê. Mobster. Manta. Tautop. Ônibus. Ônibus escolar. Carro de bombeiro. Aquele carro de baseball que eu mostrei pra vocês. Tem lancha. Rebocador. E tem um velocicóptero. Que legal, hein. Um velocicóptero. Vamos ver esse velocicóptero aqui se é legal. Dois veículos que voam então e dois veículos pra água. Que nós temos aqui no jogo. Olha o velocicóptero. Que legal. É um veículo de... Que você pode... Por isso que ele tem esse nome também, né. É que aqui tá... Eles abrasileiraram o nome. Mas você tem um nome que é... Como é que ele chama de... Ah, esqueci. Pra esses veículos que ele pode subir e descer na vertical. É o veículo de levantamento de voo e de pouso na vertical. Bom, temos mais vários veículos aqui. Lancha. Eu já que eu tenho dinheiro pra caramba, eu vou comprar todos. Tem dinheiro sobrando, olha lá. 108 milhões que eu tenho. Dinheiro sobrando aqui. Vamos comprar... Não vou chegar nem nos 106 milhões, se duvidar. Se eu comprar tudo, olha lá. Dinheiro sobrando mesmo, pronto. Comprei todos os veículos. Agora eu pego o que eu quiser. Vamos mostrar um pouquinho a lancha pra vocês. Pera, pera. Eita, a lancha... Não dá pra subir com essa lancha? Não consigo passar por aqui. Ai, que droga. A lancha ficou presa. Ué, gente. A lancha não sobe? Eu consigo girar ela e aperto o X pra posicionar a lancha, né? Na hora que eu escolhi, pronto. Aperto o X e posiciono a lancha onde eu quero. Bom, vamos ver se eu consigo colocar a lancha. Agora sim. Detecção de mental. Não consigo encontrar nada. E vocês viram e ouviram um carinha falando aqui? Eu acho que tem alguma coisa pra eu fazer. Então aqui, vamos ver. O que esse carinha tava falando e tal, com o detector de metal aí procurando alguma coisa. Ah! Eu posso usar um personagem, por exemplo, aquele moleque da animação Up. Altas Aventuras. Tem outros personagens que eu posso usar, mas dos que eu lembro aqui, é esse garotinho do Up. Que aí ele procura coisas. O que será? Que eu vou encontrar por aqui. Ele investiga e tal. Ele é um escoteiro, né? Então ele deve ter ganhado a medalha dele de investigação. Ou de seguir rastros também. Rastros de animais. Tem umas medalhas muito loucas assim. E tem escoteiros aqui no Brasil também. Mas faz mais sucesso essa história de escoteiros nos Estados Unidos. Vamos escavar um bloquinho dourado. Que eu consegui. Bacana. Então basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa seu like. Não esqueça de compartilhar. Aliás, meu. Muito obrigado a todos que estão sempre dando like. Sempre compartilhando os vídeos do canal. O moleque fica paradinho, né? Que é o que acontece na animação, né? Quando o Síndrome pega o... Eita! Destruiu o moleque! Coitadinho do moleque! Destruiu ele! Então na animação é justamente isso que acontece. Olha lá a casinha do Up e Altas Aventuras. Como eu falei. Você que quer que eu mostre. Eu preciso pegar todos os blocos de construção incríveis. Isso dá um trabalhinho, né? Mas se vocês quiserem eu posso pegar esses blocos e aí gravo um outro vídeo mostrando todas as construções incríveis que faltam pra construir nesse jogo. Deixa seu comentário aí no campo de comentários pra eu saber. Deixa o seu like que hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Fui!